Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jackson, eu falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. E hoje eu quero falar para vocês o ruim de ser moçambicano e de morar em Moçambique. Como se sabe, em todos os lugares existem coisas ruins e coisas boas. É a verdade, não minto. Mas aqui eu vou falar das coisas ruins de você morar aqui em Moçambique, é, nesse país. Nove coisas ruins de você morar em Moçambique. Aos domingos, em alguns casos, falta energia. Vai desde as cinco às seis e pode voltar 22, 20 horas ou 19 horas aqui em Moçambique. Sendo que tem alguma coisa, algum projeto, algum plano aos domingos para você conviver com teus amigos, não tem energia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não são todos os domingos e também nem são todas as cidades. Algumas cidades ficam com energia, mas algumas ficam sem energia. Você passa na maior solidão, sem música, sem nada. Se fodeu. Número dois. As estradas têm muita cova que você pode enterar um cão ou até... Você pode pegar uma pessoa, enterar e tapar e nunca ser descoberto. Porque as covas aqui são uma fera. Por isso que nenhum carro ferar pode circular em Moçambique. Será? Mas, mesmo assim, algumas pessoas, por exemplo, as cidades municipais são controladas pelos presidentes municipais e os cidadãos também acabam tapando, mas, mesmo assim, por causa do desgaste da terra, as estradas aqui, covas, é mesmo ruim. Que coisa absurda. Número três. As coisas aqui são caras. Espera aí. As coisas aqui são caras porque muitas das coisas alimentares, pastas de dentes, sapatos, roupas, então, nem digo. Para quem está em Maputo, tudo que você vai consumir, na maioria dos casos, vai aparecer de um outro país. Acabam fornecendo mercadoria alimentar aqui em Moçambique. Agora, vamos perguntar. Mas, então, o que que os moçambicanos fazem? Muitos que estão lá em cima, aqueles que têm condições, não querem comprar as coisas moçambicanas. Na maioria dos casos, os agricultores moçambicanos, eles produzem e não têm muito rendimento. É verdade. Número quatro. Lixo nas ruas. Esse é um dos problemas que eu acho que também acaba nos criando malária. Porque o lixo aqui você encontra amontoado em contentores que está lá meses, dias, meses, semanas, que está lá. Isso também acaba, de certo modo, criando um mau aspecto para quem está chegando pela primeira vez. Mas eu estou dizendo isso para quando você chegar aqui, não se assustar, dizer Jackson falou, tá? Eu não entendi o que ele falou. Número cinco. A cidade que tem mais engarrafamentos e as pessoas reclamam muito é a cidade de Maputo, que é a capital do país. Porque lá tem muitas viaturas e é uma das cidades mais desenvolvidas aqui em Moçambique. A Ponta Vermelha está lá. O aeroporto internacional está lá. Onde as pessoas chegam logo de primeira é a capital, que é Maputo. Então eu te aconselho sempre a conhecer outros distritos, outras províncias. Com certeza você não vai se arrepender. Porque são cidades maravilhosas, bonitas, que você vai gostar de conviver e conhecer pessoas, coisas novas. É verdade. São 20 horas. Noite você ir ao supermercado, fazer compras de noite e voltar. Esquece. Isso não há aqui em Moçambique. Eu não sei. É Maputo, porque eu nunca cheguei a Maputo, que é a capital do país. Mas mesmo assim, aqui em muitas províncias não tem. E eu tenho máxima certeza que em Maputo também não tem esses supermercados que fazem 24 sobre 24 a funcionarem. Será? Número 7. Em Moçambique acontecem muitas calamidades. Chuvas, cheias, ventos, ventos mesmo e secas também. Podem pesquisar. As calamidades em Moçambique acontecem muito mesmo. No tempo de verão aqui o pessoal passa muito mal com água. Algumas províncias também, não são todas. Por exemplo, a província de Nampula passa-se muito mal, falta de água. Kelimane algumas vezes, mas nem sempre. Algumas vezes tem tido problemas, mas não são muitos casos. Na Zambésia, por ser zona baixa, tem muita água. No tempo chuvoso, as chuvas fazem muito estrago em Moçambique. A cidade de Maputo inunda. Cidade da Beira é uma outra. Mesmo assim, a gente não se dá por vencido. Todo africano, não só moçambicano. É um guerreiro, porque passa por muita dificuldade e muita coisa ruim. Isso aqui é uma porcaria! Mesmo assim, a gente mantém, continuamos vivos, fortes. Mesmo com doenças, mesmo qualquer, a gente continua forte. Nossa, que tensão! Eu acho que somos abençoados. Essa nossa pele preta é abençoado. Não tem como. Número 8. A corrupção por aqui, olha, acabou inundando quase todas as partes. Até na saúde. Isso é muito triste. Na saúde, na educação, na polícia. Isso é que deveria estar a nos segurar. Olha, é triste, mas Moçambique é um dos países mais corruptos do mundo. É um dos países. É mentira! Aqui tudo é corromper. Você não corromper, você passa mal. Você não faz aquilo, você passa mal. Então, a gente aqui é ruim. Número 9. Essa é uma das coisas que muitas pessoas aqui, muitos youtubers também, moçambicanos, já reclamaram muito e já reclamam. E até alguns dos inscritos já disseram, não, cara, vocês estão a mentir, cara. Cara, cara, olha, cara, cara. Olha, a internet em Moçambique é muito cara. Muito cara mesmo. Aqui chama-se dados móveis. Quem tem wi-fi em casa, quem tem wi-fi é rico. Não é nenhum perapado dizer que vai ter wi-fi. Esquece. E depois as taxas também são muito elevadas. Por esta razão que não é qualquer pobre que tem a internet em casa. Diferente do Brasil, que quando você é um pobre, sei lá, um perapado, até... Tchê! Você não tem nada, mas tem wi-fi em casa. Isso até é uma coisa que eu admiro muito nos brasileiros. Mas aqui você paga os dados. Aqui é pré-pago. Você tem que recarregar para usar os serviços de internet. O que custa muito caro. Aqui internet pode custar... Por isso valoriza muito, muito os moçambicanos que fazem conteúdos para as redes sociais. Youtube, sei lá, outras redes sociais. Hum, boiola! Por favor. Porque não é fácil. Você compra... Você primeiro soa para comprar a internet. Depois soar para produzir o conteúdo e poder postar. Então, eu acho que devem valorizar. Pelo menos assistirem os vídeos, partilharem, só para incentivarem. Porque os vossos comentários também são muito importantes, né? A gente fica aí olhando os vossos comentários e é uma beleza. Por isso comentem sempre, porque não é fácil. É verdade. Um bom número 10. Número 10 é em termos da educação. Aqui a educação em Moçambique é sem qualidade. Em muitos casos, algumas faculdades que são... Que dizem que são dignas, que dizem que são boas. E se comprometem demais. Mas, na maioria dos casos, em muitos casos, algumas faculdades e institutos não fornecem qualidade excepcional para um estudante. Muitos dos presidentes, aquelas pessoas que têm condições, mandam seus filhos fora de Moçambique. Pode ir lá e denunciar. Eu sou sem tabus. Vou fazer o quê, né? Tenho que falar a verdade. A verdade, somente a verdade aqui nesse canal. Por isso que é Jackson sem tabus. África sem tabus. Eu tenho que falar a verdade. Por isso, se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho de notificações para poder ajudar o cara aqui a crescer aqui no YouTube. Poxa, tá bem difícil, cara. Por favor. Hum? Tá bem difícil. Então, ajuda aí se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, deixando seus comentários. Olha, quero ver sugestões de vídeos aqui, por favor. Deixem sugestões porque isso ajuda muito. Fica ruim. Eu sou simplesmente trazer conteúdos que só eu acho que o pessoal pode gostar. Então, comentem sempre, deem sugestões para poder gravar. Olha, me siga nas minhas redes sociais também, mas principalmente no meu Instagram. Tá aí a passar aí? Os comentários também aqui eu respondo todos. Por isso, se inscreva, por favor. E me siga lá no meu Instagram, por favor. Vai ajudar muito, por favor. Eu não te peço outra coisa, só você fazer isso. Vai ajudar muito. Quero mandar um forte abraço para o Carlos Gregório, de Santa Bárbara, Minas Gerais, Brasil. Quero mandar também um forte abraço para Helena Sena, uma das inscritas aqui do canal. Você que ainda não mencionei o seu nome, continue aí a comentar para eu ficar sabendo, para eu poder decorar o seu nome, né? Fui! Ser moçambicano, cara, é bem... Não, 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 não. Não posso falar Asnera. E esse não é o canal de Asnera, tá? Esse canal, aqui é Moçambique. Você morar... O ruim de morar é Moçambique, cara. É muito ruim morar aqui. Mas por causa dessas coisas que eu vou falar aqui. Eu vou falar de nove coisas, nove coisas ruins, nove motivos, nove... Como é que se diz aquele termo? É um guerreiro. É um guerreiro. Todo africano é um guerreiro. Olá, pessoal. Meu nome é Lacombe. Moro no Brasil, no estado do Tocantins. Veio pedir que se inscreva no canal África Sem Taboço Jackson. Eu já sou inscrito. Peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe os vídeos. Venha fazer parte dessa família também. Vamos ajudar o nosso amigo a crescer nessa plataforma do YouTube. Obrigado até os inscrevam-se no canal. E aí